Isto aqui é um bairro de São Paulo, grande polo industrial da América Latina, responsável por 60 ou 70% do produto nacional bruto desse país. Brasil é um país com 120 milhões de habitantes, que aproximadamente 50% estão abaixo dos 21 anos de idade, dos quais aproximadamente também 28 milhões de crianças vivem numa situação abaixo das nossas crianças. São as normas exigidas pelos direitos internacionais da criança das Nações Unidas. Existem ainda aproximadamente nesse país 3 milhões de crianças que não têm casa, que não têm lar e que não têm origem familiar definida. A situação da criança é tanto mais caótica quando se sabe que a criança é só passivo de condenação por algum delito cometido após os 18 anos de idade, o que permite o aliciamento das crianças menores de 18 anos por parte de alguns adultos para que elas possam cometer algum tipo de crime ou de delinquência, sabendo que elas não serão punidas. No máximo, serão enviadas a um reformatório onde conviverão um par de meses, onde, pela pressão e pela falta de vagas, serão automaticamente colocados em liberdade. Esse bairro, por exemplo, se trata de um bairro onde vivem famílias de operários, de fábricas vizinhas, fábricas muito grandes. O quadro típico é que o pai e a mãe vão trabalhar e as crianças ficam em casa. E quem toma conta normalmente é uma irmã maior ou alguma vizinha que é paga para isso. Fernando, por exemplo, que é o personagem principal do filme Pixote, vive com a mãe e mais nove irmãos nessa casa. E o filme inteiro é representado por crianças que pertencem a esta origem social.